O Glória a Deus O vaso, ele é o oleiro Deixa o oleiro te amassar o tempo inteiro O vaso é fofoqueiro, contendeiro, mexiqueiro Falar do mundo inteiro e não consegue parar Mas quando Deus barra, para Quando é Ele quem trabalha O vaso que tá quebrado Vaso novo ficará Tu é vaso, ele é o oleiro Deixa o oleiro te amassar o tempo inteiro Tu é vaso, ele é o oleiro Deixa o oleiro te amassar o tempo inteiro Jeová está chegando procurando O vaso que tá quebrado hoje aqui vai consertar O negócio com ele é muito sério Se você é vaso torto Ele vai te endireitar Tu é vaso, ele é o oleiro Deixa o oleiro te amassar o tempo inteiro Tu é vaso, ele é o oleiro Deixa o oleiro te amassar o tempo inteiro Cadê o vaso? Cadê o vaso? O oleiro quer te levantar Cadê o vaso? Cadê o vaso? O oleiro quer te tocar Cadê o vaso? Cadê o vaso? O oleiro quer te consertar Aleluia! Tu é vaso, ele é o oleiro Deixa o oleiro te amassar o tempo inteiro Tu é vaso, ele é o oleiro Deixa o oleiro te amassar o tempo inteiro O vaso é fofoqueiro, contendeiro, mistiqueiro Fala do mundo inteiro e não consegue parar Mas quando Deus barra, para Quando é ele quem trabalha O vaso que tá quebrado O vaso novo ficará Eita glória! Tu é vaso, ele é o oleiro Deixa o oleiro te amassar o tempo inteiro Tu é vaso, ele é o oleiro Deixa o oleiro te amassar o tempo inteiro Aleluia! A unção de Deus está aqui neste lugar Oh glória! Se você está sentindo, comece a glorificar Não fica parado não Deus quer te ver glorificando Oh, aleluia! Mas cadê, mais, cadê, mais, cadê o vaso? Deus quer te usar Mas cadê, mais, cadê, mais, cadê o vaso? Levanta a mão Deus quer falar Mas cadê, cadê, cadê o vaso? Deus quer te usar Mas cadê, mais, cadê, mais, cadê o vaso? Levanta, levanta E Deus vai falar Tu é vaso, ele é o oleiro Deixa o oleiro te amassar o tempo inteiro Tu é vaso, ele é o oleiro Deixa o oleiro te amassar o tempo inteiro Mas tu é vaso, ele é o oleiro Deixa o oleiro te amassar o tempo inteiro Tu é vaso, ele é o oleiro Deixa o oleiro te amassar o tempo inteiro Oh glória! Vaso arrogante, Deus vai tratar O vaso que perca, Deus vai pegar Deus vai exaltar o vaso humilde E vai depositar o seu poder É novo, é pra quem crer Deixa o moleiro trabalhar Deixa, deixa o moleiro trabalhar Deixa o moleiro trabalhar Mas cadê, mas cadê, mas cadê o vaso? Deus quer trabalhar Mas cadê, mas cadê, mas cadê o vaso? Levanta a mão, Deus quer falar Mas cadê, mas cadê, mas cadê o vaso? Levanta a mão, Deus quer falar Mas cadê, mas cadê, mas cadê o vaso? Deus tá procurando o vaso Mas cadê, mas cadê o vaso? O moleiro quer te estragar Mas cadê, mas cadê o vaso? Vai dando lugar, afra a boca Mas cadê, mas cadê, mas cadê, mas cadê o vaso? Deixa o moleiro trabalhar Deixa o moleiro trabalhar Outra onda! Outra onda!